Boa tarde, ontem fez 15 dias que eu estou aqui no Botafogo Como você falou, a pergunta se o grupo já está entrosado, se eu já estou entrosado Estou sim, eu tenho um bom relacionamento com os atletas O pessoal que está aqui no Botafogo também são pessoas boas Que gostam também de brincadeira, do meu jeito Então, creio que eu já estou entrosado com eles, eles comigo e tem tudo para dar certo aí E o fato de atuar na lateral esquerda, isso vai ficar a critério do professor Marcelo Veiga Minha posição de origem é a lateral direita Com a chegada do Daniel, com os Jimenez estão aí A gente vai disputar pela posição do lado direito Se eu estiver agradando o Marcelo Veiga e ele optar por mim, eu vou corresponder à altura, tenho certeza disso Foram 15 dias de trabalho visando a parte física E ontem vocês já começaram a soltar um pouquinho mais com bola E o jogador sempre gosta de começar a criar, jogar coletivo, ter aquele trabalho já com bola Como é que você avalia esse período de trabalho físico e agora O que você espera desse trabalho com bola que o Veiga já começa a aplicar dentro de campo? Olha, o trabalho físico era essencial para esse início de campeonato Porque como a Série D é um campeonato curto E você tem que estar pronto já para os jogos Então não é como uma Série B e uma Série C Que são 38 jogos Dá tempo para você conseguir uma condição de jogo Então a parte física foi essencial O professor Luiz veio trabalhando muito forte com nós É um profissional à altura E agora começou o trabalho com bola com o Veiga Que a gente não via a hora de começar O Veiga também é um profissional exemplar à altura Então creio que ele vai passar os trabalhos para nós aí E a equipe vai ficar forte Salmo, não sei se você conhece o Daniel Borges Mas ele se destacou muito aqui no Botafogo Pela parte ofensiva dele, né? Ele chegou a fazer 4 ou 5 gols, se não me engano O Paulista antes de sair daqui E isso fez a torcida gostar muito dele E até o Veiga sempre o elogiou bastante O que difere dessa atuação do Daniel Borges Que é mais um halo ofensivo do que um lateral Até a marcação do Daniel era certas vezes criticada Da sua, do seu modo de atuar Olha, o Daniel Borges, por incrível que pareça A gente é vizinhos de cidade Ele mora em São José dos Campos, em Caçapava A gente já atuou até mesmo na mesma escolinha E o Daniel, ele se destacou realmente no cenário brasileiro Como um lateral bem ofensivo Fez os seus gols Sobre mim também eu sou um lateral bastante ofensivo Mas como a maioria dos clubes que eu trabalhei Trabalhei na linha de 4 Então eles procuram primeiro marcar Depois pra jogar Mas o Daniel é um excelente atleta Um profissional muito bom E creio que a disputa vai ser muito saudável E quem tem a ganhar com isso é o Botafogo Ô Francis, o Samuel acabou de comentar que o clima tá bom aí Entre vocês Agora o Nunes chegou O Daniel Borges tá chegando E a última imagem que a gente viu na IPTV hoje Era vocês fazendo uma dancinha Justamente vocês Você, o Francis e o Daniel Borges Esse clima vai prevalecer entre vocês? Essa alegria? Essa descontração? Já dá pra combinar uma dancinha entre vocês? Se for do jeito que foi em 2013 Vai ser bom Mas Tanto eu como o Daniel Somos mais novos Saímos Pra jogar brasileiro Então Estamos voltando agora com mais rodagem E Esperamos Conquistar o objetivo desse ano aqui no Botafogo Que é o acesso pra Serecer A gente não convidou nada ainda, né? Mas Estão treinando forte Pra que Os resultados possam estar vindo E quem sabe Sair Algumas dancinhas e comemorações Ô Francis, você citou esse período de 2013, né? Botafogo tá montando Esse elenco pra Série D Com muitos jogadores daquela época O Nunes Você O Daniel Posso estar esquecendo Já mais O Jumac É um time que Basicamente foi Que conquistou o objetivo da Série D Naquela Naquela ocasião O que que isso pode Porque muito falar de entrosamento Entrosamento Vocês já se conhecem O quanto isso pode ser favorável ao Botafogo E o que mudou Você já falou na sua apresentação Mas você e o Daniel Já não são aquelas Esperanças ainda Aquelas promessas Vocês já são realidade Muda também isso? Muda 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 muita coisa Hoje a cabeça nossa É outra É mais Mais objetivos É mais em pró do grupo também Então a gente Adquiriu isso Saindo fora Jogando O brasileiro E esperamos Dar liga Que a gente já jogou junto Deu liga Espero que aconteça De dar liga novamente Para que a gente possa fazer Um bom campeonato E conquistar o objetivo Música 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 Música